Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês um gameplay de World of Tanks, um baita jogo de estratégia em tempo real, desenvolvido pela Wargaming e distribuído pela Level Up. Eu tô fazendo esse vídeo aqui em parceria com eles, pra mostrar pra vocês o que pra mim tá aí entre os melhores free-to-play que eu já joguei, velho. É isso mesmo, free-to-play, totalmente gratuito, apesar de eu não ter acreditado muito nisso quando eu comecei a jogar. Inclusive eu tenho que dividir com vocês, vai. A minha proposta, é claro, era pegar o jogo pra começar a jogar, aprender um pouco sobre o jogo e fazer logo o vídeo pra vocês. Aí eu fui, joguei o tutorial e tal, joguei as primeiras partidas ali pra me entender um pouco do jogo e esqueci que eu tinha que gravar, mano. Eu simplesmente entrei no jogo de vez, dei uma de colono, né, velho? Enfurnei no jogo, fiquei jogando igual um maluco. Aí quando apareceu uma plaquinha na minha tela assim, parabéns, você chegou a 50 vitórias. Eu falei, ih, cara! Eu tenho que gravar a porra do vídeo, mano. Pois é, eu já tenho mais de 50 vitórias, tô destruindo esse jogo aqui. Que como vocês estão vendo, é um jogo de guerra de tanques, que inclusive já tem um samango ali, ó. Deixa eu só deixar a minha mirinha fechar pra mandar um pipoco. Um só! Não precisou mais do que isso, já foi pra vala o primeiro. E tá aí, um jogo de estratégia em tempo real, como eu falei, uma guerra de tanques. Tem mais um maluco mexendo de tiro, eu vou... Será que eu vou conseguir pegar esse maluco? Ele vai dar a volta, ele tá só fugindo, mano, eu acho. Deixa eu ver se ele vai dar a cara aqui, não. Tá muito... Nossa, passou perto, só foi um pouco alto, hein. Eu vou atrás dele, hein, malandro. Calma aí! É, esse tiro, esse tiro não ia pegar. Esse tiro não ia pegar. E, mano, esse aqui, ó, eu tô jogando um modo aqui, 15 contra 15. Esse aqui é um mundo quase que aberto, velho. Um mapa gigante, nós tomei um tiro ali que eu não vi nem de onde foi. Só vou vazar em zigue-zague pra não dar merda. Vou dar a volta e ver o que eu acho do outro lado. E aqui o objetivo dessa partida é o seguinte. Eu tenho que ou conquistar a base do inimigo, ou então eliminar todo o time adversário. Destruir todos os tanques. Eu, geralmente, jogo partindo pra base. Eu já reparei que a galera não curte muito. Já vi até nego conversando no chat ali, ó. Não vai pro rio, não. Esquece o rio. Calma aí que vai morrer mais um aqui, ó. Vai morrer mais um aqui, ó. Esse aí vai precisar de um dano maior. Eu tô um pouco mais distante. Ou então eu peguei numa área dele que não é tão frágil, mas já foi. O teammate me ajudou ali dando um tirinho. Tentou roubar aqui. O calma aí que tem mais um samango passando ao longo. Errei. Droga, ele tá muito longe. Eu calculei errado. Eu calculei errado. Pô, mas a galera tá por aqui. Eu vou avançando. Eu vou avançando. E como eu falei, a galera aqui, cara. Eles, nego, não gostam de ir pra objetivo. Eu já vi que eles gostam de treta. Então, pro final da partida aí, quando vai sobrando três ou dois vivos, eu geralmente vou caminhando aí pra minha... Eita, pegou. Tirambaço. Quebrei a esteira do maluco. Agora ele dança, mano. Ai, tomou ele um pipocão também. Já foi, já foi. Ainda bem que eu consegui matar ele no segundo tiro, que se não eu ia tomar mais um pipoco e talvez ficasse perigoso. Tô com metade da vida ali. Mas, enfim, como eu tava falando, a galera não gosta muito de objetivo, velho. Nossa, aqui o bagulho tá movimentando. Eita, a mira tremeu estranho. Calma aí que tá pegando na pedra aqui, meu Deus. Achei que ia conseguir chegar a tempo de dar o tiro, mas não deu. Eu tinha um dois. Eu tinha visto um cara só, velho. Acabei tomando um pipoco de bobeira, mano. Bom, vamos expectar o que os teammates estão fazendo por aí. Ver se eles conseguem alguma kill. Esse aqui tá atirando e eu não vi um quem, porque ele não tá acertando ninguém. Esse maluco aí você consegue acertar, ó. E ele vai tentar te acertar também, gente. Fica atento aí, ó. Tomou ele um pipoco, hein, velho. Tomou outro, acerta o tiro no maluco, velho. O maluco ruim de mira. Meu Deus, que teammate noob, velho. Olha aí o tipo de time que eu pego, viu. Se não sou eu pra fazer uns mais kills aí de começo, a galera não ia chegar a lugar nenhum. Vamos ver se daqui se vai destruir. Já matou os daqui da frente. Mas tá aí, falta um vivo só. Vitória garantida. Eu não vou nem ficar por aqui, não. Vou procurar outra partida. Essa é uma feature maneira que esse jogo tem. Se você morreu, você não precisa necessariamente ficar naquela partida. Você pode voltar e procurar uma outra. Você não vai receber nenhuma punição. Porém, o tanque que você tava usando tá preso àquela batalha. Então você tem que escolher um outro tanque. Eu até gosto disso, velho. Porque assim a gente acaba upando mais de um tanque simultaneamente. A gente não fica ali preso a um tanque só, né. Você vai upando mais de um simultaneamente. Ó, veio o report aí. Foi vitória. Como eu falei, já tava garantido. Eu tô procurando outra partida aqui. Quando achar, eu volto pra gente conversar. Bom, tá aí. Partidinha prestes a começar no que é o meu mapa favorito nesse jogo, velho. Vocês tão vendo que é um mapinha bem pequenininho. A galera do time inimigo nasce ali naquela montanha ali do outro lado. Ó, a galera pipocando lá, ó. E aí, mano. É treta frenética. A batalha começa a pipocar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele... Não, já desceu. Malando. Tem uns caras que ficam snipando dali de cima. Então, galera. Fica a dica aí desse jogo que é muito divertido. Vou deixar um link aí na descrição. Primeiro link que tiver na descrição aí. Você clica aí pra você se cadastrar e baixar o jogo gratuitamente. Já veio um cara aqui tretar comigo. Eu falei que aqui o bagulho é frenético. Ele tomou bastante dano, mas me acertou também. Out. Calma aí. Vai fugir? Eu vou vazar. Minha arma não carregou. Carregou agora. Mas não pegou. Não pegou. Melhor vazar. Melhor vazar. Então, ó. Baixa o jogo aí. Só não faz o mesmo erro que eu, velho. Não joga sozinho. Como todo jogo em estratégia, o legal mesmo é a gente jogar com nossos amigos pra gente poder se comunicar, organizar as estratégias, ver certinho. Eu tô jogando sozinho, então eu tenho que ficar muito atento aqui ao minimapa, ver como é que o meu time tá se distribuindo pra eu poder me virar. Mas também não torna a experiência ruim, não. Eu joguei... Como eu falei, eu joguei... Eu tenho mais de 50 vitórias. Então, eu tenho, sei lá, pelo menos aí umas 80 partidas jogadas, né? E esse jogo, cara, pode ser uma experiência muito... Ih, olha o cara achando que eu não tô vendo ele. Abraço. Esse jogo pode ser uma experiência muito imersiva, cara. Porque ele é um jogo simples e complexo ao mesmo tempo. Né? Eu já vou dar a volta aqui, encontrar os malucos e tentar partir pra base logo. O que que eu quero dizer com isso? Com simples e complexo? Ele é simples porque você entra no jogo e você não demora muito a aprender como é que o jogo funciona. Você passa ali pelo tutorial rapidinho e nas primeiras partidas já você entende como é que você tem que se movimentar, como é que funciona basicamente a estratégia do jogo. E ele é complexo no sentido de que ele tem bastante coisa pra fazer no jogo. Ele tem uma variedade incrível de tanques, sei lá, tem mais de 300 tanques. O maluco veio fraquinho pra cá, velho. Meu Deus do céu. Eu vou ficar por aqui. Como eu falei, eu gosto de ficar na base. Vou ficar aqui me protegendo. Só se alguém aparecer, eu pipoco. Esse cara aqui deve meter a cara. Vou ficar esperando. Parou. Parou. Enfim. Como eu tava falando, tem mais de 300 tanques nessa bagaça, velho. E tem muita coisa pra aprender. Você pode ir treinando, você pode evoluir seu tanque. Você tem umas habilidades também que você pode colocar no seu personagem. Na tripulação aí do seu tanque, né? Eu tô usando uma que eu fico um pouco mais camuflado e uma que eu identifico o inimigo um pouco mais de longe pra poder ajudar um pouco mais aí o time. Porque se eu identificar meu time inteiro vendo o mapa, então eu tô usando esses punks. Tem tudo isso. Então quanto mais você joga, o jogo mais completa é a sua experiência. Mais divertido fica. Mas o jogo não vai te punir por ser novato, não. Eu não tô num level muito alto. Eu comecei a jogar bem recente, né? E vocês tão vendo aí que eu tô me virando bem, né? Tô fazendo umas killzinha maneira. Acabei morrendo lá na primeira partida. Mas essa aqui, pelo visto, a gente vai ganhar comigo jogando aqui de boa inteiro até o final. Eu acho que eu vou até conquistar essa base, velho. Tem um candango vivo aí, mas é aquele cara lá no finalzão lá, ó. Vai morrer agora. A gente me ativa de partido pra cima. E como eu falei, o nego não gosta muito de ficar pela base, né? A galera parte pra dentro, parte pra cima. E quer destruir, quer tretar. Bom, mas é isso, galera, ó. Joguinho super divertido, como eu falei. Eu, porra, mais de 50 vitórias. Mostra que eu joguei bastante antes de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mais uma vitória na área. Vamos dar uma olhada aqui. É, mano, mandei bem, destruí bem. Aí foi o segundo que mais destruiu no time. O maluco ali mandou 4 kills. Que isso, destruiu demais. Galera, deu dano. Quem mais deu dano foi esse maluco. Star Wars, dando demais, mano. Que isso. Bom, galera, é isso. Eu vou procurar mais uma partidinha aqui. Mas essa vocês não vão ver, não. Eu vou ficar jogando aqui na minha. E joguem aí na de vocês também, como eu falei. O link tá na descrição. Clica lá pra você se cadastrar e baixar de grátis. E chama teus amigos também, velho. Não dá mole, não. Joga sozinho, não, que você vai curtir bem mais jogando com os amigos. Chama o Vavá. Aquele Vavá lá, tá ligado? Nosso brother, amigo. Amigo do Van Derp, entre aspas. Ele curte bastante. Então é isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí a tua avaliação e o teu comentário. E a gente se vê numa próxima aí, galera. Beijo. Fui. Tchau.